Algumas dicas básicas para todo dono de comunidade do Orkut. Primeiro, não mude o nome da comunidade sem consultar os membros. Isso aí é uma das piores coisas que você pode fazer. Outro dia eu entrei no Orkut e estava dentro de uma comunidade SOS Emergência. Nunca, nunca entrei nessa comunidade. A primeira coisa que eu fiz foi sair da comunidade. E para piorar o cara ainda pagou os tópicos antigos. E criou um monte de tópicos novos. Então é forçar a barra. Se você quer criar uma nova comunidade, cria. Agora, se você não quer começar do zero, já quer ter sei lá quantos mil membros, esse é o pior jeito. Consulta os membros, faz uma enquete, usa um meio democrático. Não dessa forma, eu vou mudar e está decidido. Segundo, comunidade deve ser pública ou moderada? A rigor, todas deveriam ser públicas. A vantagem de ser moderada é que você pode controlar quem entra e quem sai. Ou melhor, quem entra. Mas o problema é o seguinte, o Orkut fez uma bela de uma cagada, que é permitir incorporar vídeo e conteúdo HTML só em comunidade moderada. Então, na maioria dos casos, o dono tem que deixar a comunidade moderada, se ele quiser, que tenha algum vídeo incorporado ou HTML. Isso aí o Orkut deveria repensar, que não é muito, digamos, conveniente. Eu gostaria de deixar as minhas públicas, mas algumas são moderadas por causa disso. Terceiro, privacidade do conteúdo. É bem melhor que seja público. Por quê? Porque assim você permite a busca na comunidade. Quando você oculta o conteúdo, sua comunidade nem aparece nas buscas e não dá para fazer busca na comunidade. Então, eu fico pensando que casos são realmente necessários em deixar a comunidade com conteúdo oculto. Pouquíssimos casos. Inclusive, eu até desconfio que naquela época que estavam falando muito de pedofilia no Orkut, eles criaram isso só para, digamos, tentar esconder algum conteúdo. Apesar que a pessoa entra e vê. No final, a menos que tenha o controle. Não é por aí. Ali, os conteúdos devem ser públicos. Devem aparecer na pesquisa. Qual a vantagem de ter uma comunidade oculta? A menos que seja proibida para menores de 18 anos. Aí, tudo bem. Agora, tem um controle novo aqui. Segurança do conteúdo da comunidade. Conteúdo adulto confidencial. Então, pelo menos as minhas são todas públicas. E quarto, se você desistir de uma comunidade, em vez de deletar, apagar, passa para um outro membro. Às vezes, você está em uma comunidade e, de repente, ela foi deletada. Você não teve nem a chance de assumir aquela comunidade. Então, basicamente é isso. Agora, é claro que o Orkut tem que melhorar muitos pontos. Tem muita besteira no Orkut. Do site mesmo. Tem muita coisa ali que poderia ser alterada. Eles estão demorando demais para colocar a funcionalidade. Mas é basicamente isso. Então, assim fica bem melhor. Tchau. E aí